O que é a morte do rei Acabe? Olá, amigos. Depois da morte do rei Acabe, o rei Josafá compreendeu que Deus lhe havia dado uma nova oportunidade de vida. Josafá voltou para sua casa em paz e se encontrou com o profeta Jeú. O profeta Jeú o admoestou por haver seguido Acabe na guerra contra os assírios. Acabe prestava culto a deuses pagãos. Acabe estava em completa idolatria. E Josafá, embora soubesse disso, ainda assim fez aliança com Acabe. Se ele houvesse avançado sozinho contra os inimigos, sem a companhia de Acabe, Deus haveria ajudado Josafá a ter êxito na guerra. No entanto, não foi assim. Depois disso, o coração de Josafá sempre esteve buscando a Deus. Apesar das dificuldades, ou por sua falta de fé, avançou confiando em Deus e eliminou as imagens de Azerá. Enquanto Josafá escolhia os juízes, ele os treinava para serem retos de coração. Ele os ensinava que, ao fazer as coisas de Deus, deveriam ser justos, responsáveis, porque Josafá era muito claro sobre o que Deus queria. Ele havia aprendido através do erro que Acabe cometera. Depois, o sacerdote Amaria estaria no comando da Suprema Corte para administrar o aspecto religioso. Mas Josafá sempre ensinou e compartilhou que Deus estaria com aqueles que fossem leais e íntegros em seu serviço. Amigos queridos, as oportunidades da vida são consequências dos nossos atos. Por isso, temos que tomar boas decisões. Que nas oportunidades que tivermos, permitamos que a palavra de Deus nos guie. Nas situações que enfrentamos na vida, sempre devemos decidir entre o bem e o mal. E cada oportunidade pode ser aceitar a salvação por meio de Cristo. Desta vez, agora, aceite a Cristo. Tome a decisão de ser fiel a Ele. E se você decidir assim, começará uma grande e poderosa mudança em sua vida. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família.